Senhor, vos louvamos por nossa Mãe Clara Porque de Francisco seguindo o exemplo Em Santa Maria dos Anjos prostrada Entregou sua vida a vós consagrada Mãe Clara Mãe Clara Mãe Clara Mãe Clara Mãe Clara Mãe Clara Não vai demorar muito O Senhor preparou para você um modo diferente de servi-lo Em breve outras irmãs a seguirão Coragem Clara Estaremos perto de você Coragem Coragem O que você ouviu o que eu disse? O senhor acha que é esse o modo de entrar na casa de Deus? O que quer de mim? Vá embora. E, por favor, deixe-me em paz. Clara, ouça bem. Você sabe que desde que Favarone morreu, eu tenho sido como um pai para você. Eu sei que os jovens podem se sentir um tanto constrangidos, incompreendidos. E assim fica fácil para gente como Francisco de Bernadone encher-lhes a cabeça de sonhos, de fantasias místicas. Francisco não teve nada a ver com isso. A escolha foi minha. Mas, Clara, você ainda é tão jovem. Eu não era jovem demais há dez anos quando o senhor me prometeu como esposa. Agora sou jovem porque decidi viver o evangelho e seguir Cristo. Seguir Cristo? Por quê? Eu não sigo Cristo. Você sabe que eu participo sempre da missa e pago regularmente os dízimos. Será que isso não quer dizer seguir Cristo? Se o senhor o segue, permita então que eu também o siga. Como sinto que devo fazê-lo? Ela cortou o cabelo. Não podemos tocá-la. Vamos embora. Não quero que pensem que sou um herege. Agora chega. Fechem a porta. Eu procurei ser... compreensivo. É respeito à memória do seu pai e da sua mãe, aquela santa mulher. Mas já que você é tão teimosa, eu lhe afirmo que vai nos acompanhar, quer você queira, quer não. Peguem, não! E então? Não podemos, seremos excomungados. Ora, mas que bom. A partir de amanhã, essas menininhas não trabalharão mais para mim. Para você, basta eu. Grite por Deus! Fuja! Por que você não foge como as outras? Chari! Onde estão as suas lágrimas? Todas as mulheres choram! Você sabe que eu poderia matá-la apenas com uma das mãos? Parem! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos hoje o primeiro dia do Tríduo à Santa Clara. Esta mulher forte, esta mulher forte, corajosa, que deixou para nós exemplos de amor, de fidelidade, de pobreza, de castidade, de obediência, de um amor à igreja extraordinariamente, seguiu, que Deus, seguiu os passos de Francisco de Assis. Tanto um como o outro, Tanto um como o outro eram de famílias ricas, mas coração pobre despojou-se de tudo. Vamos pedir, meu irmão, minha irmã, esta fidelidade de Santa Clara em nossa vida. que Deus faça acontecer dentro de você algo novo para o mundo hoje. Nós passamos por momentos difíceis. Peça agora a intercessão de Santa Clara na sua vida, na vida da sua família, na vida da humanidade. Como Clara, ela nunca pensou em si, mas ela pensava em todos, porque a sua vida de oração, de mortificação, foi tão profunda que ela gerou para a igreja e para nós a esperança de um mundo renovado e de paz. Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor, Todo-Poderoso, abençoe-me, proteja-me, volte para mim os seus olhos misericordiosos, dê-me a paz e a tranquilidade, derrame sobre mim as suas copiosas graças e depois dessa vida, aceite-me no céu, em companhia de Santa Clara e de todos que seguiram o seu caminho, de todas as pessoas que até o dia de hoje relembram com amor a vida desta jovem, a vida desta jovem que não teve medo de dizer ao mundo eu renuncio a tudo, a tudo. E começou a seguir o Senhor em uma vida de oração e uma vida de entrega total, porque Nossa Senhora foi sua grande companheira, Nossa Senhora exemplo de santidade na vida de Santa Clara. Santa Clara pertencia a uma família rica e era dotada de beleza, de delicadeza, de tudo aquilo que um homem gostaria de ter. e isso ela passou para a humanidade. Ela passou para com todas as suas irmãs do cláusulo. Ali Santa Clara viveu nas pegadas de Jesus. Ali ela seguiu o exemplo de São Francisco de Assis, que também largou tudo por amor. Se você não se amar, você não vai amar ninguém. Se você não amar a sua família do jeito que ela é, você não vai amar ninguém. Porque quando Deus nos chama, a resposta é nossa. Se Deus está te chamando para uma vida de consagração, minha irmã, meu irmão, famílias, não diga não. mas sim. E sigam. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Isso é problema de Deus. Quando nós estamos nas mãos de Deus, Ele nos carrega. E nos carrega para o melhor, não para o pior. Nós vamos enfrentar os grandes acontecimentos do mundo. Vamos enfrentar. Estamos enfrentando. mas com amor, com oração, vida de oração. Quando os sarracenos entraram lá na casa de Santa Clara, ali em todo o terreno, e o desespero na hora veio no coração daquelas irmãzinhas novas. Santa Clara, uma mulher de fibra, de oração, ela pegou o cibório, ela pegou Jesus eucarístico e levantou Jesus eucarístico. E como uma luz forte, foi na frente dos sarracenos e eles foram caindo por terra e saíram correndo de medo daquela luz. É a luz que nos protege. É a luz que nos levanta. é a luz que mostra para o mundo. Rezem, rezem, adorem Jesus eucarístico. Foi o que Santa Clara fez. Meu irmão, minha irmã. Agora você pode me dizer, mas eu não posso ir lá na igreja. Mas a sua casa é uma igreja doméstica. Tenha um lugar para você rezar com a sua família. reze, adore Jesus eucarístico e você vai percebendo que ele vai livrando a sua família, você de todos os males. Pedir e recebereis. Temos que pedir. Temos que avançar mundo afora com amor, com misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, pela intercessão de Santa Clara, que seguiu de perto São Francisco de Assis na vida de pobreza e no amor ao próximo, olhai carinhosamente para o mundo de hoje, assolado pelas doenças do corpo e da alma. Ouvi meu pedido e concedei-me a graça de ser fiel ao Senhor até o fim de minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, vos louvamos por nossa Mãe Clara, porque de Francisco seguindo o exemplo, em Santa Maria dos Anjos prostrada, entregou sua vida à voz consagrada. Deus vos enfeitou com as gemas mais lindas, vos deu a coroa de ouro marcada, com a santidade sinal dos eleitos, e vos recebeu em sua santa namorada.